O que te faz sorrir? Qual é o motivo do seu sorriso que te faz sorrir? Qual é o motivo do seu sorriso ser aquilo que me dá prazer? Viajar pelo mundo, cantar bem alto uma boa música Conhecer pessoas legais, ter momentos bons dos meus amigos Pelo sorriso de quem me faz sorrir Todos temos um motivo pra sorrir Todos temos um motivo pra sorrir Não tenha medo de ser feliz Sorrir a poder Todos temos um motivo pra sorrir Todos temos um motivo pra sorrir Tem momentos de soar que te faz sorrir O que te faz sorrir? Qual é o motivo do seu sorriso que te faz sorrir? Qual é o motivo do seu sorriso que te faz sorrir? Qual é o motivo do seu sorriso que te faz sorrir? Qual é o motivo do seu? Poder brincar com meu cachorro no quintal Dar um abraço apertado nos meus pais E de domingo E de domingo almoçar com a família Todo confiar em Deus Saber que eu sou amado Deus me deu vários motivos pra sorrir Todos temos um motivo 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 pra sorrir Tem há momentos que soa a raiva Que te façam sorrir Que te façam sorrir Que te façam sorrir Que te façam sorrir